Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal aqui na TVNBR e também pela rede nacional de rádio. Vamos mais uma vez à Câmara dos Deputados, onde continuam os pronunciamentos dos parlamentares na sessão que analisa a abertura do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Ricardo Carandina está no Congresso e ao vivo tem as informações do momento. Carandina, boa noite. Olá, Jaime, muito boa noite a você e a todos. Quem está falando neste momento na tribuna da Câmara dos Deputados são os deputados que se inscreveram individualmente, independentemente da ordem de partido. Quase 250 parlamentares fizeram inscrição para fazer uso da palavra, mas aproximadamente 60 abriram mão desse direito para encurtar a sessão. Sessão que é já a mais longa da Câmara. Começou ontem às 9 horas da manhã, se estende já, portanto, a cerca de 36 horas. Bem, na tribuna da Câmara, os deputados Ivan Valente, Maria do Rosário, Margarida Salomão e Alice Portugal se pronunciaram contra o impedimento que eles chamam de golpe e contra a ruptura democrática. Nós estamos aqui para dizer claramente o PSOL defende o ordenamento democrático, apenas isso. Somos oposição ao governo Dilma, mas não queremos uma ruptura democrática porque isso representa um golpe. Pensam que o Brasil aceitará um golpe violador da democracia, das instituições e da dignidade. O processo que encontra-se à mesa é invado por contradições e mentiras. Comete-se nesta Câmara o maior crime, que é um julgamento viciado. Um julgamento para o qual ataca-se sem provas e procura-se caçar a presidência da República em seus direitos políticos. Nenhuma linha do relatório demonstra que tenha havido crime de responsabilidade. Portanto, quer-se fazer um impeachment contra uma mulher cujo nome não está em nenhuma lista de denúncia, que hoje frequenta a imprensa brasileira. Por isso, diz o New York Times, pratica-se no Brasil uma afronta, um tapa na cara da população. Sabemos que a oposição golpista perdeu o pudor e hoje já nem fala em impeachment, fala em cassação. Cassação como instrumento arbitrário, cassação como instrumento ditatorial, cassação como regime de acessão. É isso que se está ordindo, como uma tropa em galope, numa corrida rústica contra os preceitos democráticos que com muita luta erguemos nesse país. Temos dito nas ruas, nas praças e amanhã o povo brasileiro sairá de maneira ordeira, mas de maneira determinada para dizer que não vai ter golpe. Bem, o encerramento dessa sessão, Jaime, está previsto para amanhã entre 9 e 10 horas da manhã. A votação do relatório do deputado Jovair Arantes, que recomenda a continuação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff, vai ser da sessão que foi marcada para as 2 horas da tarde de amanhã. Jaime. Carandina, muito obrigado pelas informações ao vivo do Congresso. Bom trabalho para você. E hoje a presidenta Dilma Rousseff publicou na página dela, no Facebook, um artigo que ela escreveu para o jornal Folha de São Paulo. No artigo, a presidenta Dilma afirma que o Brasil vive tempos que colocam em risco o direito do povo de escolher quem deve governar o país. Ela diz que estamos sob ameaça de um golpe de Estado destituindo um governo eleito e substituindo por um governo sem voto e sem legitimidade. No artigo, a presidenta Dilma afirma também que as críticas da oposição fazem parte da democracia, mas derrubar uma presidenta eleita, sem crime, sem processo, é golpe. A presidenta Dilma reafirmou o compromisso com programas sociais. Diz que o ProUni, o Fies e o Pronatec, além do Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, continuam. Ela também diz que a inflação começa a cair com a conta de luz mais barata e o preço mais baixo dos alimentos. Ao final, a presidenta Dilma pede aos deputados reflexão sobre este momento e afirma que quem defende a democracia nunca se arrepende. A democracia, segundo Dilma, é sempre o lado certo da história. E nas redes sociais, o ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, Jacques Wagner, disse que é uma tentativa de dividir os brasileiros. Jacques Wagner afirmou que nos últimos anos o Brasil tem buscado o caminho da União, fortalecendo o país com a garantia de direitos e dignidade aos que mais precisam. Ele diz que aproximamos ricos e pobres no direito à casa própria, juntamos brancos e negros nos bancos da universidade. Jacques Wagner ressaltou também que o governo trabalha para um país mais democrático e afirmou que estão tentando dividir a população, aumentar as diferenças e fragilizar a democracia. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, acompanhe também as notícias em nossas redes sociais e pela rede nacional de rádio. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.